Andriele, tudo bom Andriele? O que é rinocinusite pólipus nasais? Oh Andriele, é simples, rinocinusite é uma inflamação do nariz e do sejo da face e boa parte dos problemas de rinite eles são acompanhados de sinusite também, você tem a inflamação do nariz, essa inflamação do nariz ela obstrui um ósteo chamado ósteo de drenagem que é um buraquinho né, um buraquinho que comunica o seio frontal, o seio esfenoidal, o seio maxilar, comunica com o nariz e então você tem a eliminação da secreção acumulada nos seios da face, entendeu? Agora os pólipos elas são estruturas aonde são formadas devido a um processo inflamatório crônico tá, dor da mucosa nasal e você há uma formação errônea, errada dessas estruturas chamados pólipos nasais, uma doença que está muito associada também, também vou falar de novo também a pólipos nasais para que as pessoas não tem uma interpretação, é uma doença chamada DREA que é justamente uma hipersensibilidade ao ácido acetil salicílico, entendeu? Ou seja, quem tem hipersensibilidade, teoricamente entre aspas, alergia ao AAS, tem essa doença chamada DREA, um dos sinais patognomônicos da DREA, ou seja, aqueles sinais muito certos de que pode ser uma DREA é a presença de pólipos nasais e o pior que a pessoa desenvolve a reação ao ácido acetil salicílico, para de tomar o ácido acetil salicílico e essa doença ela permanece muitas das vezes durante anos na vida do paciente, mesmo ele parando de tomar a medicação, é um negócio meio estranho, né? Então é importante a gente deixar isso registrado porque muita gente que tem pólipo nasal vai assistir esse vídeo e boa parte dos pacientes que tem pólipo nasal é provocado por DREA, por hipersensibilidade ao AAS, ao ácido acetil salicílico, a aspirina, passam por vários médicos, fazem cirurgias, essas cirurgias elas resolvem temporariamente, depois o pólipo nasal ele retorna. Então somente um especialista na área de alergia de imunologia vai conseguir controlar realmente a questão da recidiva, da reincidência do aparecimento dos pólipos nasais, tá? Então é algo também a gente pensar, não que eu esteja fechando um diagnóstico para você porque eu deixo muito claro isso aqui nas nossas lives, YouTube não é lugar para fazer consulta médica, YouTube é um lugar para a gente trocar experiências, para vocês trocar informações, para que vocês melhorem o seu conhecimento geral, porque todo ser humano tem direito ao conhecimento, não é porque vocês não são médicos nem da área de saúde, que você não tem o direito do conhecimento na área médica, de uma forma fácil, simples, mas que vocês procurem realmente uma consulta personalizada com o médico e a partir dali fazer um diagnóstico preciso e um tratamento adequado para esse diagnóstico preciso, tá bom André? Então, esses pólipos nasais, André, podem ser provocados por um quadro de rinite crônica, provocado justamente por um processo alérgico simples, não tratado a poeira, a ácaro, a mofo, aos chamados aeroalérgicos, e pode evoluir para sinusite, pode evoluir para pólipo nasal, pode evoluir para cisto de retenção, pode evoluir inclusive para desvio de septo nasal, tá? Então, a minha orientação André é você fazer um tratamento em conjunto com alergista e um tratamento com otorrino, porque o alergista não vai conseguir retirar esses pólipos nasais e também o otorrino precisa ver se há necessidade de retirá-los, né? Porque muitas das vezes não há necessidade de retirar o pólipo, mas somente o otorrino vai conseguir analisar isso com atenção, com cuidado e saber precisamente se o pólipo nasal ele precisa de uma cirurgia ou não, tá bom André? Mas você precisa o mais rápido possível iniciar o tratamento para o controle desse processo inflamatório, quanto mais cedo você iniciar o tratamento, mais rápido você vai sair desse problema, dessa confusão, tá? E também você vai evitar outros problemas graves como no caso da asma bronca, porque a gente sabe que um nariz mal cuidado, um seio da face mal cuidado, uma garganta mal cuidado, ela acaba afetando as vias aéreas inferiores, os pulmões, levando à asma bronca, então se você quer tratar o pulmão, você primeiro tem que tratar aqui, não adianta você tratar o pulmão sem tratar essa parte superior, tá bom André? Então a minha indicação é essa e minha orientação é essa, colocamos à disposição nossa telemedicina 21 99374 2042, é só mandar uma mensagem de texto, eu preciso de uma consulta médica, mas lembrando que nós não cobramos nada por isso, isso é uma ação social que nós fazemos junto com a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, tá bom? Um abraço Andriele, obrigado!